A festa do disco de ouro, hoje no Cassino do Chacrinha O Ping Pong 2 em 1 Tutti Frutti Hortelã e a Deliciosa Novidade Maçã Verde Caramba! Eu quero timorango, pra mim de chocolate Quick, de morango ou chocolate é a gostosura da Nestlé Quick, quick! Muito bem que uma alegria! Os mais quentes sucessos internacionais e o melhor rock tropical Quick, quick! Participação especial do grupo RPM, neste sábado, 3 da tarde Porque pinta de quente, pinta na tela da gente